15 estados e o Distrito Federal que aderiram e temos 11 estados que não aderiram. Então a gente está passando para a próxima etapa, que é abrir aos municípios que tiveram interesse e a partir daí a gente vai, com critérios técnicos, ponderar quais são as localidades onde a Escola Cívico-Militar começaria. A Escola Cívico-Militar é um modelo que efetivamente deu certo, é testado já em várias localidades do país e comprovadamente apresenta uma qualidade educacional que possibilita um melhor aprendizado ao aluno. A proposta estava no plano de governo do presidente Bolsonaro, está sendo implementada, a demanda é gigantesca e os resultados são muito bons. Então acho que tem tudo para ser um sucesso grande. Então a gente quer começar com quem realmente está com mais vontade de participar dessa nova abordagem educacional. O ministro estabeleceu um programa de trabalho na sua gestão, em que nós trabalharemos não só com a Escola Cívico-Militar, mas também com o ensino médio em tempo integral, ampliando a carga, continuando o projeto de ampliação da carga horária, da matriz curricular do ensino médio, e também agora com um novo projeto em que se busca, do sexto ao nono ano, a complementação da sua matriz curricular, de tal sorte, ampliada de quatro para cinco horas. Na gestão do ministro Abram, o MEC tem investido em todas as modalidades de ensino, todo o composto educacional, buscando por consequência o melhor aprendizado dos nossos alunos.